Dança se souber Dança se souber Dança se souber Tinha uma ideia, nós troca um pá Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme Falar sobre problemas, sabe mais me agarrar Se quer, se quer, se quer, se quer, se quer Cair com o popô na minha Cair, já que você duvidou Que sou capa, time acerto depois do baile Vai, vai, tiquitim É que esse é o 7, o 2W Outra vez eu tô presente Que dessa vez mais caro Foi 40 caros, 10, pra gostar Perfumaço e pretinho, atraente Eu tô sempre bem estraggiada Eu já não queria Agora a vida que vai ser Basta, tiquitim O fundo Tinha uma ideia, tá sentada Essa primeira coisa, minha mão tá com o peito Tinha uma ideia, 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 tá com o peito Eu não quero nada, mas quero tudo Eu só quero a cara, eu já quero o luxo Deve chegar mais perto, eu não te expulso E como se fosse um Pensando novinho tão bonito de se ver Fiquei gostoso, ele não vai fazer vontade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Emote, 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 mostra um neném P-p-p-p-pegada bruta que dá suco na costela Saca, 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 saca Vem, pega-se Toma, 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 botadão Soca, 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 dão Ai, droga Toma, 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 botadão Seca, 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 fecadão Toma, 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 botadão Vem, 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 vem Pelo meu sapato, há muita calma, tá saio, sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga, já sabe, não sou santinha E no pistola já sou pra você Pelo meu sapato, há muita calma, tá saio, sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga, já sabe, não posso me envolver Pelo meu sapato, há muita calma, tá saio, sou novinha Subi pra cabeça, tá postando história e achando que eu não vou ter Tuas intenções, eu já sei, desde o começo E não posso me envolver, só com a sensação de poder Tá ficando, sobe, deixando, subi pra cabeça Tá postando história e achando que eu não vou ter Tuas intenções, eu já sei, desde o começo Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu tô no seu ouvido É, sim, ó É, sim É, voltei Você pede um beijo, eu te dou um carinho Igual Cristiano Ronaldo Nóis joga cassete Nóis fala que ama pra comer as periméticas Igual Cristiano Ronaldo Todo mundo aqui vai dançar Direito 10 votos Fala comigo, vadia, qual é essa desse? 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 Fala comigo, vadia, qual é essa desse?